Música Presidente República, Zuzera Muzorta, promulga o na proposta orçamento geral Estado Tinan Rihunrua, Ruanuluresin Tolu, Homontante Dolar Americano, Bilhão Rua, Virgula Sanuluresin Nendeit, Tamba Chefe Estado, Hassai Tia, Fundo Veterano, Nendeit o montante Bilhão Ida, Nendeit Tribunal Recurso, Declara o Nacatac, Fundo Referre Inconstitucional. Chefe Estado Hatete, nela contra a ideia de esse governo, Quando cria Fundo Veterano Nian, Mas precisa consultar o Parlamento Nacional, Molo cria Fundo Veterano. Hau promulga, tionna, Tamba Fundo Veterano, monotionna, Hau consulta o Presidente Tribunal Recurso, Hau juristas, cria uma consulta, Se não é o Bel promulga, Queira zona grande, Isso é o Tete Belen, Tamba, Boa também, monotionna, Mas que Fundo Veterano, Orçamento, sei lá, não é o Mono, Fundo Veterano, é que tá? Então, para a Belen, Lá com o tempo, Demora para o governo, E há tempo, Prepara, Execução, Orçamento, Hau 1 de Janeiro, Hau, Enqueras promulga, tionna. E a Liga, Parlamento, Porrigo, Que saída, Tamba, Bom dia, Não, Macneu, Tanto, A partir de hoje, Que há, Quando publica, É o Jornal da República. Enquanto, Proposta, Orçamento Geral, Estado, Tinan Rihonrua, Ruanuluresin Tolo, Parlamento Nacional, Aprova e Refinal Global, Ihaloron Sanuluresin Hito, Fulano Novembro, Né, Romontante, Dólar Americano, Bilhão Tolo, Virgula Sanuluresin Nen. E a descrição, Detalho, Conaba Proposta, Oze, Tinan Rihonrua, Ruanuluresin Tolo, Né, Hateten, Total, Despesas Global, Dólar Americano, Bilhão Tolo, Virgula Sanuluresin Nen, Né, Composto, Oze, Orçamento, Administração Central, Dólar Americano, Bilhão Rua, Virgula Walu, Montante, Né, Inclui, Ona, Fundo Combatentes Libertação Nacional, Dólar Americano, Bilhão Ida, Orçamento Segurança Social, Retang, Alocação, Dólar Americano, Token, Atos Rua, Tolunulu, Resin Lima, Virgula Hito, Noraioa, Dólar Americano, Token, Atos Ida, Ruanulu, Resin Ida. Maibé, Tamba, Ia dúvida balu, Presidente da República, Haruka pedido, Batribunal Recurso, Rodihalo Fiscalização Abstrata, Bat Fundo Veterano, Romontante, Dólar Americano, Bilhão Ida, No Ije Fiscalização, Ne, Tribunal Declara, Fundo Refere, Inconstitucional. Além de Ne, Chefe Estado, Mos Promulga, Ona, Diploma Salário 13º Unian. Bem-vinda Ximenez, Aderito Ximenez, Jemen.